I got you in my sight, I keep all the words you said to me, I get you, get you, get you on your knees, rewrite all the things you said that I should be... Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpite pra essa sexta-feira, dia 26 de maio de 2023. Separei pra essa rodada sete jogos e no final do vídeo vou estar deixando um bilhete pronto pra vocês, tá? Uma rodada um pouco fraca pra sexta-feira, tá galera? Então tenta ir com uma stake um pouco mais baixo, né? Você que costuma jogar um valor específico aí, tenta ir com metade desse valor pra não tá prejudicando o valor total de sua banca aí e não tá arriscando, né? Lembrando que sábado e domingo já tá chegando aí, então a gente vai ter uma grade de jogos bem mais interessante, muitos jogos importantes. Então nessa sexta-feira aí tenta ir com a mão um pouco mais baixa, fechou? Final do vídeo aí, como é de costume, vou deixar um bilhetezinho pronto pra vocês. E antes de mais nada eu já quero pedir ajuda e a moral de vocês, pra quem tá assistindo esse vídeo ainda não inscrito aqui no canal BetGreen, já se inscreva, ativa o sininho que tem do lado ali pra receber a notificação de todo o vídeo e o conteúdo que eu lançar aqui e mete o dedo no like também que é muito importante, tá galera? O seu like ele fortalece demais o trabalho que eu ofereço pra vocês, além de ajudar esse vídeo a chegar pra outras pessoas no YouTube. Então o seu like é importante demais, é de graça e vocês vão estar me ajudando muito, tá? Mete o dedo no like aí, vamos em busca de mil likes nesse vídeo e conto com o apoio de vocês. E pra maiores informações sobre o grupo VIP é só você me chamar lá no WhatsApp, tá? O meu número vai estar na descrição desse vídeo e também tá aparecendo aqui na parte de baixo da tela. A partir do WhatsApp eu vou estar passando informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola lá dentro do grupo VIP. Lembrando que lá dentro do grupo você vai estar recebendo palpites, bilhetes, além de dicas sobre mercado esportivo, né? E você também vai ter uma mentoria no privado, né? Qualquer dúvida que você tiver em determinado jogo, algum bilhete que você tá querendo montar e quer uma opinião, você vai estar me chamando lá no privado no WhatsApp que eu vou estar te ajudando da melhor maneira possível, além de tirar qualquer outro tipo de dúvida sobre mercado esportivo, tá? Corre lá e me chama no WhatsApp que eu vou estar respondendo vocês o mais rápido possível. E galera, também quero pedir a ajuda de vocês aí, pra quem ainda não foi inscrito aqui no canal secundário, né? Adriano Rocha, Beth Green, já se inscreva aqui no canal, tá? Amanhã eu vou estar lançando pra vocês aí, né? Nessa sexta-feira eu vou estar lançando aí os palpites do Brasileirão Série A e Série B, né? Lembrando que a rodada começa no sábado, então eu vou estar fazendo dois vídeos. Um sobre a Série B do Brasileirão e o outro sobre a Série A do Brasileirão. Então, vou estar postando esses vídeos amanhã, então já corre aqui, se inscreva, tá? O link desse canal vai estar na descrição do vídeo, então é só você clicar aí que você vai ser redirecionado aqui pro canal secundário. Se inscreva, ativa o sininho também pra receber notificação e depois confere os vídeos aqui, especialmente esse daqui, galera. Como ser lucrativo com múltiplas. É um segredinho, né? Uma estratégia que eu uso e dá muito certo, né? Onde você, na maioria das vezes, mesmo você errando dois, três, quatro jogos do bilhete, você ainda vai conseguir lucrar, né? Obviamente um bilhete com dez times que eu tô fazendo aí um exemplo, tá? Então depois dá uma conferida nesse vídeo aqui que é muito interessante. A maioria do pessoal que assistiu gostou. Então depois confere aí, tá show? Se inscreva aí no canal secundário e vamos ao que interessa, né? Os jogos que eu separei pra essa sexta-feira, galera, são esses jogos aqui. Vários jogos importantes, né? Os campeonatos na Europa aí, tudo chegando na reta final. Então, muitos jogos aí importantes. E vamos começar falando do primeiro jogo aqui que já começa tarde, né? 2h15 da tarde a gente tem nosso primeiro jogo aí que é campeonato da Áustria Liga 2, né? Que é a segunda divisão. Vamos ter o Grazer jogando em casa quanto o Amistad tem. Esse jogo aqui, galera, a gente vai dar uma olhada na classificação. A gente vai ver que o time da casa é o líder do campeonato de forma isolada, né? Grazer com 56 pontos. Tem um ponto a mais do que o BW Lins aqui, né? Que tem 55. E o Amistad tem aqui que tá em quinto lugar com 44 pontos, né? São duas equipes que tem um ataque muito efetivo, né? Porém, a defesa do Grazer é melhor. Mas mesmo assim, a gente pega os números aqui. São 28 gols sofridos em 28 partidas. Então, querendo ou não, uma média de um gol sofrido partida. E uma média de quase dois gols marcados por partida, tá? Esse jogo aqui, na minha opinião, vai ser muito interessante pra gols. E acredito até mesmo no primeiro tempo aí, vai bater um golzinho, né? Nos jogos mais recentes aí, recente entre aspas, né? Que foi ano passado. A gente vê, ó, 3x0 a Amistad tem. E 2x2 no último jogo que foi em outubro do ano passado. Só que é aquilo, né? A temporada atual, o Grazer tá jogando muito bem. Então, querendo ou não, acaba levando favoritismo. Mas como eu falei, o mercado de gols aqui é muito interessante. Então, a gente vai com a primeira opção com a dica. Mais de meio gol no primeiro tempo. Acredito que o primeiro tempo bate pelo menos um gol. Segunda opção, a gente pega a casa vence, né? Pelo momento aí, o Grazer leva favoritismo. Então, grande chance de vencer. Então, nossa segunda opção aqui, casa vence, né? O Grazer pra vencer esse jogo. Placar pra esse jogo, eu vou tá arriscando aqui 3x2 casa. Agora, vamos pro próximo jogo. Vamos ter aqui o grupo de rebaixamento aqui do campeonato da Holanda, segunda divisão, né? Esses play-offs de rebaixamento aqui, galera, pra decidir quem será a terceira equipe que vai subir pra primeira divisão, né? Pra poder disputar, na verdade, né? Com o antepenúltimo da primeira divisão e ver se vai conseguir subir ou não, né? A gente vai ter aqui o Almeri jogando em casa, quanto o Rendoven, né? Jogo 3 horas da tarde, o jogo vai ser na casa do Almeri. Primeiro jogo, o Rendoven jogando em casa venceu por 1x0, placazinho bem magro. E agora o Almeri vai ter oportunidade aí de reverter essa situação jogando em casa, né? Uma equipe que jogando em casa aí, a gente vai ver dos últimos 10 jogos, tem oscilado um pouco, né? 3 derrotas, 3 empates e 4 vitórias, né? É uma equipe que não faz a campanha assim tão boa nesses últimos 10 jogos jogando seu território. E fora de casa, o Rendoven aí também não tem a campanha nada legal, né? São 5... 5 não, né? 4 derrotas, que aqui foi empate. 4 derrotas, 4 empates e 2 vitórias, né? Então assim, vai ser um jogo bem equilibrado. Mas na minha opinião aqui, galera, o Almeri acaba levando um pouquinho de favoritinho pelo fato de jogar em casa, né? Se a gente for dar uma olhada aqui no confronto direto, a gente vê que tem um equilíbrio muito grande, né? São 2 vitórias do Almeri e 2 vitórias do Rendoven. E acredito que nesse jogo aqui a gente pode estar pegando um empate anula a favor do Almeri, tá? Acredito aí que tem grande chance aí do time da casa vencer ou talvez um empate. Então a gente vai com a primeira opção com a dica, casa vence com empate anula. Segunda opção também que é muito boa, galera, a gente pega aqui o mais de meio gol no primeiro tempo. Acredito que no primeiro tempo vai bater um golzinho. Placar pra esse jogo eu vou arriscar 2x1 casa. Agora vamos pra mais um jogo. Agora vamos ter campeonato francês da segunda divisão. Vamos ter o Anesse jogando em casa contra o Bordeaux. Jogo 3x45 da tarde. Jogo muito importante aí pro Bordeaux, né? Que é o time visitante que tá brigando aí pra poder subir e automaticamente também ser campeão, né? Lembrando que restam 2 rodadas ainda, né? 36 rodadas até o momento. Isso aqui vai ser a 37ª rodada. Depois dessa rodada vai faltar mais uma, né? E o Bordeaux vencendo esse jogo, galera, ele vai 72 pontos. Pega a liderança de forma momentânea, né? Isso porque o Leavre aí tá dando oportunidade, né? Do Bordeaux sonhar com esse título, né? O time da casa, o time líder do campeonato que é o Leavre perdeu 2 seguidos, né? E com isso deu oportunidade aí do Bordeaux entrar nessa briga pelo título, né? E o Leavre vai jogar fora de casa contra o Baixa, que é uma equipe que tá aqui, ó, em quarto lugar. Não vai ser um jogo tão fácil. E o Bordeaux aí pode se aproveitar disso. Vai pegar aqui o time do Anés, que ainda tem chance, né, de ser rebaixado, né? O time tá 42 pontos. O primeiro da zona do rebaixamento aqui é o Pau, com 41 pontos, né? Então, assim, diferença apenas de 1 ponto pra zona do rebaixamento. Então, é uma situação complicada. E, na minha opinião, esse jogo aqui vai ser muito favorável pra gols, né? Acredito aí que a gente vai ter oportunidade de assistir 2 gols ou mais. E o favoritinho do Bordeaux pra vencer esse jogo, né? Nos últimos 5 jogos aí, o Bordeaux venceu 4 e empatou 1. E o time da casa, o Anés, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1, né? Uma equipe que empatou bastante. Se não tivesse empatado tanto assim, tava até pra brigar aí, pra subir pra primeira divisão. No confronto direto aqui, 2 vitórias do Bordeaux e 1 vitória do Anés. E nesse confronto, pela importância que é, acaba levando um pouco de favoritismo aqui o time do Bordeaux, mesmo jogando fora de casa, né? Mas, a princípio, a gente vai com o mercado de gols, que é mais seguro, né? Sempre, o mercado de gols é sempre mais seguro. Então, a gente vai com a primeira opção, com a dica, mais de um gol e meio na partida, tá? Grande chance aí de bater 2 gols ou mais. Segunda opção, a gente pega fora, vence, né? Bordeaux pra vencer esse jogo. Pra cá, pra esse jogo, galera, eu vou tá arriscando 2 a 1 fora. Agora, vamos pra mais um jogo. Agora, vamos ter campeonato da Irlanda, né? Primeira divisão. Vamos ter o Cork City contra o Chamberlain Rovers. O jogo vai ser na casa do Cork City. E a gente vai ver que esse jogo acontece aqui 3 e 45 da tarde, né? Na classificação aqui, a gente vai ver que o time da casa perdeu a liderança, né? Perdeu a liderança porque perdeu o último jogo aí em casa pro Dogreda. Perdeu aí e acabou ficando estacionado aqui nos 33 pontos. E o Derry City venceu e foi a 34. Então, pegou a liderança aí de forma momentânea, né? O Chamberlain Rovers vencendo esse jogo, ele reassume a liderança e vai torcer também, né? Pra um tropeço aí do Derry City. E o Cork City aí, que é seu adversário, né? O time da casa. Tá aqui na zona do rebaixamento aí. Vem de uma sequência muito ruim. No último jogo, até conseguiu uma vitória em casa, né? Um placarzinho magro de 1x0 contra o time dos League Rovers. Mas vem de uma sequência horrível de 4 derrotas seguidas, né? No confronto direto, se a gente for pegar aqui, a gente vê que o Chamberlain Rovers tem favoritismo, né? 4 vitórias e 1 empate, né? Do Chamberlain Rovers aqui, né? 4 vitórias e 1 empate no jogo aí que foi... 2 de 2, não, né? É, 2 meses atrás completamente. Quase 3 meses atrás. O Chamberlain Rovers jogando em casa empatou em 4x4, né? Um jogo recheado de gols. Nesse confronto, galera, a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de um gol e meio na partida. Na minha opinião, é o mercado mais seguro pra esse confronto. Segunda opção, a gente pega fora, vence. Grande chance aí do Chamberlain Rovers vencer esse jogo. Placar pra esse jogo, vou estar riscando 3x0 fora. Agora vamos pra mais um jogo. Campeonato tá aliando Série A. Vamos ter aqui a Sampdoria já rebaixada, jogando em casa, contra o time do Sassuolo. Jogo 3x45 da tarde. A gente vai dar uma olhada aqui na classificação. A gente vai ver que a Sampdoria já tá rebaixada, né? Conseguiu apenas 3 vitórias nesse campeonato. Campanha horrível, né? 18 pontos aí. Rebaixado já umas 3, 4 rodadas atrás. E o time do Sassuolo que tá aqui, né? Em 13º lugar. Não tem mais nada a disputar nesse campeonato. Mas vai em busca de uma vitória pra poder ficar numa posição melhor aí no final, né? Tá 44 pontos vencendo, vai 47. Então, pode aqui na pior das hipóteses ficar em 12º lugar, né? Já que a Fiorentina já tem 50 pontos, dificilmente a Fiorentina aí vai perder os dois jogos. E o saldo de gol também conta muito, né? Então, assim... Na pior das hipóteses, o Sassuolo vai brigar aí pra ficar aqui entre 12º lugar. Ou até mesmo cair um pouquinho aqui e ficar em 14º, né? Vai ficar aqui entre 12º, 13º e 14º. Mas, enfim... Nesse jogo aqui, galera, são duas equipes aí que não tão disputando mais nada, né? O Sampdoria já rebaixado, já vai pensar aí na Série B da próxima temporada. O Sassuolo, a mesma coisa. Porém, são duas equipes que tem a defesa bem frágil, né? Então, nesse confronto aqui, acredito que vai ser bem interessante pra gols. A gente vai vendo o confronto direto aí, ó. A gente vê aqui 3x2, 1x0, 0x0, 4x0, 2x1. Nos jogos mais recentes aí, a Sampdoria, assim, no primeiro turno, surpreendeu e venceu fora de casa o Sassuolo por 2x1. E agora aí, o Sampdoria jogando em casa vai querer, pelo menos, vencer diante de sua torcida aí pra minimizar um pouco a situação, né? Mas, é aquilo, né? Não tem muito o que fazer e acredito que a melhor opção que tem aqui é mercado de gols, tá? A primeira opção que eu vou estar deixando pra vocês é o mais de meio gol no primeiro tempo. Acredito que o primeiro tempo vai bater um golzinho. Segunda opção aqui pra esse jogo, a gente pode arriscar o ambos marcos. Acredito que bate gol das duas equipes. Placar pra esse jogo, vou estar arriscando aqui um empate de 2x2. Agora vamos pra mais um jogo, campeonato português, primeira divisão. Vamos ter o Vizela jogando contra o Sporting. O jogo vai ser na casa do Vizela. Esse jogo que acontece aí, 5h15 da tarde. A gente vai dar uma olhada na classificação aí. O time do Sporting já tá garantido aí, né? Na Liga Europa, né? Conseguiu chegar a 71 pontos. Não tem mais chance de brigar aqui por Liga dos Campeões. Vai ter que se contentar aí com a Liga Europa. Infelizmente a equipe decepcionou no começo do campeonato, né? Nos últimos jogos aí, simplesmente deu uma embalada. Mas acabou aí perdendo oportunidade, especialmente no empate, né? Contra o Benfica, né? Se tivesse ganho o Benfica, ia estar com 73 pontos. Então poderia brigar aí na última rodada aí pra quem sabe pegar a vaga aqui. Que atualmente é do Braga. Que também já garantiu a sua vaga aí na Liga dos Campeões. Qualificação. O time do Vizela aqui que tá em 11º lugar com 40 pontos. Não tem mais nada a disputar também. Porém vem de uma sequência horrível, né? 4 derrotas e 1 empate aí nesses últimos 5 jogos. Enquanto o Sporting, que é o time visitante, 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos. A gente vai dar uma olhada na Exode aqui. Tá pagando 1,50 pra vitória do Sporting. Na minha opinião, vale a pena pelo momento. E no confronto direto, como vocês podem ver, o Sporting venceu os últimos 5 jogos, né? 5 vitórias do time do Sporting aí nesses últimos 5 jogos. Então, querendo ou não, acaba levando favoritismo. E também vamos ter chance aí de quem sabe assistir pelo menos 2 gols nessa partida ou mais, né? Primeira opção que eu vou estar deixando pra vocês aqui é a dica fora vence, né? Sporting pra vencer esse jogo. Segunda opção, a gente pega mais de um gol e meio na partida, que também tem grande chance aí de bater 2 gols ou mais. Pra cá, pra esse jogo eu vou estar riscando 2x0 fora. Agora vamos pro nosso último jogo. Vamos ter campeonato da Bolívia, primeira divisão. Vamos ter aqui o Bolívar jogando em casa contra o time do Palma Flor. Jogo 9 horas da noite, jogo na casa do Bolívar. Na classificação a gente vai ver o Bolívar não tá bem, né? Em 5º lugar aqui com 20 pontos. Vencendo vai 23 pontos, então não se distancia tanto aqui dos primeiros, né? Do primeiro e do segundo colocado. Lembrando que o primeiro colocado garante vaga na Libertadores da próxima temporada. E o segundo colocado vai participar da Copa Sul-Americana, né? Então assim, o Bolívar se quer conquistar aí uma vaguinha pelo menos aí na Sul-Americana, tem que ir em busca dessa vitória em casa. Vai pegar o Palma Flor que tá logo abaixo aqui em 7º lugar com 18 pontos, né? Uma equipe que ainda não empatou, né? 6 vitórias e 7 derrotas. E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, a gente vai ver que tem o equilíbrio, né? 3 empates, uma vitória do Bolívar e uma vitória do Palma Flor. Jogando em casa, o Bolívar venceu 2 e empatou 1 no confronto direto. E nos últimos 10 jogos aí, jogando em casa, a equipe só perdeu 1, né? São 8 vitórias, 1 derrota e 1 empate, né? A campanha é muito boa dessa equipe jogando em casa. Com isso, a gente vai com a primeira opção com a dica, casa vence. Grande chance aí do Bolívar vencer esse jogo. Segunda opção, a gente pega mais de meio gol no primeiro tempo. Acredito, primeiro tempo bate um golzinho pelo menos. Placar pra esse jogo, vou tá arriscando 3x1, casa. 3x1 pro Bolívar. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui pra essa sexta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar muito, que é o mais importante, né? E agora eu vou tá deixando pra vocês aí o primeiro e único bilhete dessa rodada, que é esse daqui, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete pra essa rodada de sexta-feira. A gente vai com essa tripla aqui, tá? 3 joguinhos aqui bem interessantes. Primeiro jogo aqui, a gente pegou campeonato da Irlanda, né? Jogo entre Cork City contra Shamrock Hoves. Colocamos aqui mais de um goi e meio na partida. Segundo jogo aqui, a gente pegou o Vizela contra o Sporting, pelo campeonato português. A gente colocou aqui também mais de um goi e meio na partida. E o terceiro e último jogo, a gente pegou aqui o campeonato da Bolívia, primeira divisão. O time do Bolívar contra o Palma Flor. Colocamos vitória do Bolívar nesse jogo. Nosso bilhete gerou um mod final aqui de 1,93. A gente simulou aqui com R$100,00 pra ter um retorno potencial de R$193,24. Esse bilhete, acredito que tem 70% a 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e do bilhete que eu acabei de trazer. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. Comenta também que seu comentário é muito importante, tá? Deixa seu elogio, sua sugestão, crítica, o que você tá achando aí dos palpites, tá? Seu comentário vai fazer com que eu possa melhorar cada vez mais o canal Bat Green pra vocês. E não esqueça também, galera, de se inscrever lá no canal secundário. O link vai estar na descrição desse vídeo, tá? Lá no canal secundário eu vou estar lançando os palpites de todos os jogos do Brasileirão Série A e Série B. Além de Copa do Brasil e também Libertadores, né? Vou estar lançando sempre aí todos os palpites da rodada aí em busca aí de poder ajudar vocês da melhor maneira possível. Fechou? Um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nessa sexta-feira. E conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui! E aí E aí E aí Tchau.